Os amigos de Elivan Costa, ex-prefeito de Lagoa Nova, estiveram reunidos nesse domingo dia 22 de maio, no último dia de festa do agricultor, na residência do mesmo, onde foram recebidos pela família. Entre eles, estava o deputado Nelter Queiroz. Prazer enorme hoje, estar aqui na nossa Lagoa Nova amada, cidade serrana, que eu adoro tanto e amo tanto, através de tantas pessoas amigas, como Elivan Costa, ex-prefeito e tantos amigos aqui em Lagoa Nova, que nessa festa do agricultor saudando e sempre presente aqui nessa nossa querida região do Ciridó. Essa festa é uma tradição que Elivan, quando prefeito, por vários mandatos, sempre apoiou o homem do campo, o homem da produção e é importante conviver, relembrar e comemorar a festa do agricultor, o grande trabalhador, que precisa muito dos incentivos do governo do estado, do governo municipal, e o nosso mandato, deputado Nelter Queiroz, procura defender esse povo como sempre. Elivan agradeceu a presença de Nelter e dos amigos. É uma alegria muito grande pra nós, estamos aqui recebendo hoje o deputado estadual Nelter Queiroz, amigo de Lagoa Nova, já com seus oito mandatos, né? Isso nos deixa felizes até porque os amigos estão aqui, um grande número de amigos, prestigiando, que são amigos de Nelter. Nelter é aquele deputado que conhece o nosso povo pelo nome, é um deputado que tem feito um grande trabalho em prol de Lagoa Nova e principalmente na área de saúde, resolvendo vários problemas a nível de nosso município. Isso só nos deixa alegria. Eu tenho sempre procurado, junto com o meu povo, com meus amigos, apoiar esse deputado que valoriza o município, que dá apoio ao município, que quer bem a nossa cidade e que sempre frequenta. Isso é muito importante, um deputado que está sempre visitando a cidade. Nelter é esse cidadão, esse deputado que sempre está na zona rural, está na cidade, está conversando com os comerciantes, está conversando com os agricultores e isso nos deixa felizes até porque, falou em agricultor, ele veio prestigiar hoje o encerramento da festa, nos 65 anos da festa do agricultor. Além de Erivan Filho, como vereador, a vereadora Neném também esteve no encontro. Nós estamos recebendo hoje em nossa cidade o deputado estadual Nelter, aqui na residência do nosso grande amigo Erivan Costa, com a presença também de Erivan Filho, a qual eu quero agradecer pelo convite de estar aqui presente e desejar boas-vindas aos visitantes de Lagoa Nova na festa do agricultor. Os amigos de Erivan gostaram do momento vivido. Para mim é o maior prazer, um bocado de amigo, só gente boa, só felicidade aqui, o doutor Neto Queiroz aqui mais a gente, só amigo bom aqui. Lagoa Nova que vem numa programação desde o dia 16 de maio, da festa do agricultor 2022, que já são 65 anos de tradição.